Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Esse é mais um webinar da Gerência Geral de Toxicologia, com o objetivo de apresentar o Guia de Mutagenicidade para Avaliação de Ingredientes Ativos de Agrotóxicos. Eu me chamo Adriana Torres, eu estou como gerente de monitoramento e avaliação do risco da Gerência Geral de Toxicologia da Anvisa. E nós somos aqui responsáveis dentro da regulação de agrotóxicos pela avaliação dos impactos da saúde decorrente do uso dessas substâncias. Vale sempre lembrar que a regulação de agrotóxicos, ela envolve três órgãos federais, não só a Anvisa, mas também o Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA, para avaliação dos impactos ambientais, e também o Ministério da Agricultura, que avalia a eficiência desses produtos e o órgão que concede o registro. A Anvisa, por sua vez, ela tem essa atribuição, então, de avaliação dos impactos da saúde decorrente do uso dessas substâncias e realiza a avaliação desses produtos, tanto para fins de registro, como também para fins de pós-registro dessas substâncias e também no processo de reavaliação toxicológica, que é o momento em que se revisa a permanência do ingrediente ativo de agrotóxico no país em decorrência de algum risco inaceitável identificado ao longo desse processo. Esse webinar, então, ele será apresentado pela coordenação de reavaliação, vinculada aqui à gerência de monitoramento e avaliação do risco, as servidoras que vão apresentar a Maria Augusta e a Larissa, a Maria Augusta como coordenadora da coordenação de reavaliação, e a Larissa, que é a nossa especialista no tempo. Então, uma ótima tarde, agradeço a participação de todos e passo a palavra, então, para a Maria Augusta. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença em mais um dos nossos webinars. Obrigada pela apresentação, Adriana. Como a Adriana já adiantou, meu nome é Maria Augusta Rodrigues. Eu estou como coordenadora da coordenação de reavaliação de agrotóxicos. Eu sou servidora da Tavisa desde 2016 e, recentemente, ingressei na equipe da reavaliação. E esse é o segundo de uma série de quatro webinars que nós estamos realizando para apresentar os guias de avaliação toxicológica que foram publicados recentemente. O objetivo do webinar é não apenas apresentar os guias, mas também incentivar as consultas públicas. Os guias foram um trabalho, assim, brilhante da equipe, que foi feito, assim, com muito esforço e bastante cuidado para que a gente publique um trabalho que dê transparência às nossas avaliações e que também seja conduzido com as melhores práticas, tanto regulatórias quanto científicas. Mas, ainda assim, a gente sabe que sempre pode melhorar. Por isso, o guia é um instrumento normativo que é recomendatório e, uma vez que ele é publicado, ele entra em vigor, mas ele, ainda assim, fica em consulta pública por um período. Os nossos quatro guias estão em consulta pública até abril de 2024 e todos os presentes, todos os interessados, podem até lá fazer suas contribuições para que a gente consiga melhorar o texto. Hoje, quem vai apresentar o guia é a Larissa Muratório, servidora da CREAVE, especialista da Anvisa desde 2014. A Larissa é farmacêutica, é mestre em biologia molecular e ela foi uma das pessoas que mais trabalhou nesse guia e, por isso, está aqui para compartilhar esses principais pontos que vão ser destacados aqui hoje. É, ao final, dois avisos importantes. Essa apresentação, ela fica gravada, então, se alguém não puder assistir até o final hoje ou alguém que não puder, não pôde entrar e vocês conhecem, podem dizer que vai ficar tranquilos, porque as gravações são todas disponibilizadas lá na página de webinars da Anvisa. E a gente vai abrir ao final para as perguntas, só que vocês não precisam esperar até o final da apresentação para fazer suas perguntas. Elas podem ser inseridas no chat a qualquer momento e, aí, ao final, a gente seleciona as perguntas que serão respondidas ou pela Larissa ou por qualquer integrante da equipe que está aqui presente. E as perguntas que a gente não tiver tempo ou não conseguir responder hoje, elas serão todas publicadas também no documento final que é elaborado com as perguntas e respostas do webinar. Então, a gente espera que, assim, a gente consiga sanar a maior parte das dúvidas de vocês sobre o guia de hoje. Com isso, eu passo a palavra para a Larissa e desejo um ótimo webinar para todos nós. Oi, gente, boa tarde. Eu não estou com acesso aqui para controlar, para passar o slide. Ah, consegui. Então, como a Maria Augusta adiantou, hoje a gente vai discutir a primeira versão do guia para avaliação do potencial mutagênico de agrotóxicos e as contribuições, elas estão abertas até o dia 15 de abril do ano que vem. Primeiramente, com relação ao escopo, que é o item 1 do nosso guia, o objetivo, então, do guia é dar transparência ao setor regulado quanto aos princípios fundamentais na avaliação toxicológica do potencial mutagênico de ingredientes ativos, produtos técnicos e produtos formulados, detalhando os principais estudos in vitro e em vivo que são incluídos na análise desse despeito toxicológico e também detalhar como é feita a análise baseada no peso da evidência, que segue critérios que também são adotados por agências reguladoras internacionais. Então, especificamente com relação aos produtos novos, a previsão na RDC 294 de 2019 dos estudos de mutagenicidade que precisam ser apresentados para a tomada de decisão. E essa decisão, ela, então, é tomada com base nesses estudos, nesse pacote de dados do setor toxicológico que são fornecidos pela empresa detentora do registro, mas também há a possibilidade de tomada de decisão com a ausência de algum desses documentos, se houver uma justificativa técnica, bem embasada cientificamente, e também há a previsão de exigência de estudos adicionais para atualizar o dossiê toxicológico ou complementar alguma informação que seja julgada como necessária. Com relação à reavaliação, a previsão do processo de reavaliação já é na RDC 221 de 2018 e a decisão do processo de reavaliação toxicológica de ingredientes ativos, ela é feita com base nos dados disponíveis no momento da análise. Então, o guia também traz esse detalhamento, traz essa especificidade de que para um processo de reavaliação nenhum dado é considerado, é uma exigência. Na verdade, todas as informações, no momento que o edital de reavaliação é publicado, todas as empresas registrantes, as empresas detentoras de registro de produtos técnicos e formulados à base daquele ingrediente ativo em reavaliação, elas devem aportar, protocolar não visa, todos os estudos, tanto regulatórios quanto da literatura, que investigam, que são úteis para a investigação do potencial mutagênico. Agora, falando brevemente na introdução, que seria o item 2 do guia, é importante a gente fazer uma distinção entre os conceitos de genotoxicidade e de mutagenicidade. Primeiramente, com relação à genotoxicidade, ela é um termo mais amplo, ela é um termo mais amplo que se refere a todos os danos, na verdade, ela se refere à capacidade de uma substância, de um composto químico, que interagir com o DNA ou com o aparato que regula o genoma celular e levar a um dano nesse DNA. Então, eu trouxe essa imagem que ela mostra que um dano inicial que ocorre aqui, ele pode levar a célula a dois caminhos principais. Esse dano pode ser reparado com sucesso, então essa célula, ela iria sobreviver e continuar com sua função normalmente ou esse dano, ele pode não ser reparado adequadamente e essa célula, então, ela segue para um processo de morte celular por apoptose ou necrose ou ainda ela pode sobreviver e levar esse dano, essa alteração no DNA para as suas células filhas. E eu trouxe essa imagem para ilustrar que os eventos genotóxicos, os ensaios genotóxicos, eles mensuram eventos que não são necessariamente transmissíveis de célula a célula ou de geração a geração, porque são eventos que ocorrem nesse ponto bem inicial aqui dessa imagem. Então, pode ocorrer um dano ao DNA, mas a célula tem a capacidade de reparar esse dano e aí isso não iria ocasionar uma mutação. Aqui tem dois exemplos de ensaios regulatórios que são utilizados para investigação da genotoxicidade, que é a síntese não programada de DNA e quebras de fitas de DNA. Então, por essa razão, por eles não necessariamente verificarem a mutação em si, esse tipo de ensaio, eles são utilizados, esses tipos de ensaios, eles são utilizados na análise do peso da evidência somente como dados suplementares. Então, eles são importantes para a investigação adicional, para a complementação das informações dos estudos mutagênicos, mas individualmente eles não vão levar a classificação em função da mutagenicidade. Com relação à mutagenicidade em si, ela é um termo que está incluído nesse termo mais abrangente da genotoxicidade, mas ela se refere a uma alteração permanente e hereditária no material genético da célula. Então, ela inclui tanto mutações gênicas quanto aberrações cromossômicas, que podem ser relativas a um dano estrutural no DNA, que o termo correto seria classificação de genotoxicidade, ou então há uma alteração numérica, que o termo seria anogenicidade. Então, o item 7 do guia, ele detalha, ele traz a lista dos principais estudos regulatórios que são utilizados, que são utilizados pela Anvisa, que são importantes para a investigação do potencial mutagênico. E então, essa categoria de estudos é a categoria que recebe um maior peso na análise da evidência, em comparação, por exemplo, aos estudos de genotoxicidade que eu falei anteriormente. A segunda distinção importante é com relação à linhagem acometida por essa mutação. Então, o processo de mutação pode ocorrer tanto em células germinativas, que são os espermatozoides ou os óvulos, e uma mutação nessa linhagem, ela vai ser transmitida às gerações posteriores. E as principais consequências desse tipo de mutação são infertilidade, perda gestacional, doenças hereditárias. Por outro lado, mutações em células somáticas, elas vão acometer todos os demais tipos celulares. E as consequências da mutação nesse tipo celular vai ser principalmente a carcinogenicidade, mas também outras doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares. E é importante fazer a distinção entre essas linhagens, porque isso vai impactar tanto na interpretação dos estudos, como eu vou falar mais adiante, mas também no processo de classificação toxicológica com relação ao perigo. Então, por isso que eu achei importante trazer esses dois primeiros slides de introdução aqui. Agora, com relação à base legal, que é o 83, a Lei 7.802, de 89, ela prevê a proibição do registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, que apresentem evidências suficientes de mutagenicidade. Posteriormente, o decreto que a regula, o decreto 4.074, de 2002, que foi alterado pelo decreto 10.833, de 2021, ele também traz essa proibição e informa e detalha que essa proibição ela se aplica aos casos em que não seja possível determinar um limiar de dose que permita proceder com as demais etapas de avaliação do risco à saúde. Especificamente com relação à nossa legislação da Anvisa, que trata desse tema, que é a RDC 294, de 2019, ela, então, traz no artigo 27 a resposta, eu coloquei aqui no início de cada slide, agora a gente está abordando as definições, quando que um composto poderia ser considerado mutagênico. Então, o artigo 27, ele fala que para um produto ser considerado mutagênico, que ele teria que causar mutações em células germinativas de seres humanos ou se houver evidências suficientes com base no peso da evidência sobre o potencial mutagênico do produto a partir das quais se presume que tal produto causa mutações em células germinativas de seres humanos. O parágrafo único, ele destaca que um produto que seja mutagênico em células somáticas, ele também vai ser considerado mutagênico em células germinativas, a menos que se tenha que seja apresentada evidência suficiente demonstrando que ele não induz mutações em células germinativas de mamíferos. Isso vai ser mais bem aprofundado, mais bem detalhado quando a gente falar especificamente de cada estudo. Então, agora a gente vai entrar na estratégia de avaliação. A gente já viu quando que um composto seria considerado mutagênico e agora a gente vai ver como que a gente pode avaliar esse potencial mutagênico. Então, essa imagem, ela detalha os desfechos, os desfechos mutagênicos aqui e desse outro lado tem todos os estudos, os principais estudos regulatórios que estão previstos no guia com o detalhamento de qual seria a diretriz regulatória da OECD e também o item correspondente do guia para que possa ser consultado um maior detalhamento e aprofundamento de como conduzir e de como avaliar esses estudos. É que é importante destacar que esses desfechos de mutação e de danos cromossômicos eles são avaliados de forma independente. Então, um estudo somente de dano cromossômico ele não vai substituir a apresentação de um estudo de mutação gênica porque são eventos mutagênicos avaliados de forma independente, diferentes. Ainda, essa imagem ela também mostra que a gente parte, é uma estratégia faseada, a gente parte de estudos em vitro que avaliam esses dois desfechos e quando esses estudos em vitro eles apresentam resultado positivo ou equívoco se parte para um aprofundamento dessa investigação em vivo, sempre avaliando o mesmo desfecho. Se foi positivo para mutação gênica em vitro então tem que avaliar a mutação gênica em vivo para se concluir com relação a esse desfecho do dossiê toxicológico. Agora, a estratégia especificamente com relação para o produto técnico que está prevista no anexo 1. Então, a LDC 294 ela prevê como que é feita essa estratégia, os estudos que precisam ser apresentados para o registro de um produto técnico. Então, em amarelo a gente tem esses ensaios que são requeridos no dossiê toxicológico A gente vê aqui que nesse primeiro momento somente a mutação gênica em vitro seria suficiente para a análise porém, se esse ensaio ele apresentar um resultado positivo ou equívoco é importante que seja, é necessário que seja aprofundada essa investigação para esse mesmo desfecho em vivo. A mesma coisa, o mesmo racional vale para o produto formulado que a lista de estudos está prevista no anexo 2. Então, para produto formulado num primeiro momento é requerido mutação gênica e danos cromossômicos em vivo e caso esses ensaios apresentem resultado positivo ou equívoco essa investigação é aprofundada em vivo também, novamente, para o mesmo desfecho que teve resultado positivo ou equívoco em vitro. Já para o processo de reavaliação como eu falei lá no slide inicial nenhum estudo é considerado obrigatório. Então, o que a gente faz nesse processo é avaliar todas as evidências disponíveis e isso tanto em vitro quanto em vivo para cada um desses desfechos separadamente e aí a gente vai pesar essas evidências considerando que evidências em vitro têm menor peso que as evidências em vivo e outras particularidades que eu vou falar mais adiante mas o mais importante é que nesse processo de reavaliação todos os dados disponíveis no momento da análise eles são considerados nessa análise de peso da evidência Então, como falado antes o parágrafo único do artigo 27 ele prevê que se o composto ele é considerado mutagênico em células somáticas ele também vai ser considerado mutagênico em células germinativas isso vale para os três então se numa avaliação de um produto técnico produto formulado ou de um ingrediente ativo na reavaliação alguns dos estudos em vivo foi positivo em células somáticas eu vou considerar que esse mesmo desfecho ele também ocorre em células germinativas e aí nesse ponto é possível que se aprofunde essa investigação para descartar esse resultado positivo em células germinativas que já acontece automaticamente então a possibilidade seria apresentar estudos para o mesmo desfecho em células germinativas então seria a investigação da mutação gênica ou de danos cromossômicos em células germinativas para mostrar né corroborar o dado em células somáticas ou descartar ou mostrar que não na verdade aquela mutação ela só ocorre em células somáticas mas não em células germinativas ou ainda seria possível apresentar evidências dados toxicocinéticos que mostrem que sejam evidências de que o composto ele não alcança as células germinativas e aí nesse caso o produto ele seria considerado mutagênico somente em células somáticas agora detalhando um pouco mais como é feita essa abordagem de peso da evidência que eu citei lá no início ela é um processo estruturado para a interpretação dos dados toxicológicos no contexto de todas as informações disponíveis então ela é feita em três etapas no primeiro momento a gente agrupa todas as evidências disponíveis em linhas semelhantes então nesse nesse primeiro momento a gente identifica filtra e organiza as evidências e a gente usa alguns critérios né os critérios de relevância e confiabilidade para decidir se essa evidência ela vai ou não ser incluída nesse agrupamento então isso pode ser tanto estudos da literatura estudos regulatórios estudos em vitro em vivo estudos que avaliam os diferentes desfechos mutagênicos num segundo momento a gente vai depois de agrupadas em linhas de evidência a gente vai analisar cada evidência individualmente então a gente vai atribuir uma força a essas evidências que a gente incluiu e a IDC ela traz o conceito a definição de força da evidência que seria o grau de confiabilidade do resultado de um experimento com base na significância estatística e biológica e em seu delineamento experimental então a terceira etapa é integrar essas evidências interpretar todas as informações disponíveis de forma conjunta para se alcançar uma conclusão essa abordagem ela se embasa em três princípios fundamentais para se concluir se essas evidências combinadas elas são suficientes para responder a uma pergunta então os princípios são confiabilidade confiabilidade se refere a quão corretas estão aquelas informações aqueles dados fornecidos por determinado estudo então ela está relacionada à exatidão e precisão e isso depende do delineamento experimental significância estatística e biológica o segundo princípio seria a relevância que está associada à contribuição fornecida por determinada linha de evidência para responder a uma dada pergunta e por último a consistência que seria a compatibilidade entre contribuições de diferentes linhas de evidência para responder a uma dada pergunta então nessa abordagem a gente inclui como eu já falei estudos regulatórios e da literatura científica e as principais as linhas de evidência seriam essas a gente vai avaliar cada uma delas de acordo com esses esses critérios aqui cada um desses estudos eles são avaliados de acordo com a força seria a magnitude da resposta e a especificidade a temporalidade que seria a questão de que a exposição ela deve ser anterior ao efeito observado a consistência que se refere à reprodutibilidade a relação exposição-efeito a plausibilidade biológica a coerência entre as diferentes linhas de evidência eu não posso ter não faz sentido se eu tiver um resultado positivo numa linha negativo na outra eu tenho que ter um racional para estabelecer aquilo e por isso a gente tem que pesar esses estudos saber se por exemplo o estudo in vitro ou em vivo ele não apresenta grandes falhas metodológicas e por isso ele deve receber um menor peso então isso é avaliado na coerência se as diferentes linhas elas estão contando a mesma história elas estão falando indicando para o mesmo caminho a seleção dos eventos-chave e dos parâmetros que são avaliados nos estudos quando o modo de ação o mecanismo de ação ele é bem definido é bem investigado então agora eu vou falar um pouco de cada um deles só um destaque aqui com relação às subpopulações mais suscetíveis que eu não vou não vou aprofundar tanto mas é um dado importante principalmente quando o composto ele chega na etapa de determinação de limiar então é importante a gente incluir nessa discussão informações referentes às subpopulações mais suscetíveis para determinação de fatores de incerteza e outras questões que vão ser melhor abordadas mais adiante então primeiramente com relação aos resultados em vitro e em vivo eles são exatamente aqueles estudos que eu falei nos slides anteriores com relação à estratégia faseada de avaliação do potencial mutagênico esses estudos eles são avaliados individualmente e a gente conclui ao final da análise de cada um deles se eles são positivos ou negativos porém é possível que esses estudos eles sejam por exemplo considerados equívocos nesse caso eles são igualmente possíveis de serem positivos ou negativos então a gente não tem como chegar a uma conclusão a partir daqueles dados isso está bem detalhado em cada um dos itens que abordam os estudos no guia mas basicamente o que a gente vê em cada um deles são esses parâmetros aqui para definir a confiabilidade para definir se esse estudo ele ele é a informação que ele está passando para a gente é realmente confiável e ele pode ser incluído na análise e receber um peso elevado nessa análise então os parâmetros são o controle histórico a qualidade do controle histórico e concorrente se a via de administração selecionada é a mais adequada mais relevante para a exposição humana se ocorre toxicidade sistêmica ou se a toxicidade por exemplo no estudo in vitro se foi observada a significância estatística se o regime de doses o número de doses administradas ou a faixa de concentração se ela está adequada se a linhagem e a espécie animal empregadas foram também as mais adequadas e se ocorreu exposição pela janela mais sensível pelo período mais adequado sempre de acordo com o que está previsto nas diretrizes regulatórias e para os estudos da literatura o que a gente avalia é se minimamente eles seguem o mesmo racional as mesmas exigências os mesmos critérios que estão previstos nas diretrizes regulatórias para estudos com protocolos equivalentes com relação aos estudos em humanos eu incluí aqui mais para ilustrar como uma linha de evidência possível porém as doenças hereditárias em humanos em sua maioria elas têm origem desconhecida e elas apresentam uma distribuição variável na população então é improvável a obtenção de evidências robustas a partir de estudos epidemiológicos é improvável que a gente alcance para o desfecho de mutagenicidade nesse caso que a gente alcance conclusões com base nessa linha de evidência que sejam robustas o suficiente para enquadramento na categoria 1A por exemplo que é a categoria que utiliza evidências epidemiológicas com relação aos dados toxicocinéticos esse tipo de dado ele é importante em algumas situações por exemplo é importante que eles sejam incluídos para demonstrar que a evidência para demonstrar que o composto ele alcançou o sítio-alvo por exemplo então se eu tenho um ensaio de micronúcleo um ensaio de micronúcleo em eritrócitos da medula óssea e esse ensaio ele foi negativo então é importante que no relatório eu tenha a informação no relatório de estudo eu tenha a informação de que de fato a substância teste ela alcançou a medula óssea as células da medula óssea elas foram realmente expostas àquele composto em análise e para isso os dados toxicocinéticos vão ser muito úteis eles podem mostrar que o animal foi exposto ocorreu exposição sistêmica então sim a medula óssea foi exposta e mesmo assim o resultado foi negativo então isso nos dá confiança de que aquele resultado negativo ele é real além disso esses dados eles também são úteis nas discussões por exemplo de resultados de mutagenicidade conflitantes por estudos conduzidos com diferentes vias de administração a via de administração mais aceita é a via oral por ser a via mais relevante em disposição humana mas a gente também inclui na nossa análise estudos conduzidos por outras vias e essa discussão toxicocinética ela vai ser relevante para que a gente possa pesar a gente possa discutir relevância para humanos se aquele dado conduzido por exemplo pela via intraperitoneal ele pode ser aceito ele pode ser incluído na análise e nos dar alguma resposta com relação aos dados mecanísticos então a gente pode ter dado de modo de ação que consistem numa sequência de eventos chave e processos que se iniciam com a interação entre o agente e a célula seguida por alterações funcionais anatômicas resultando na resposta biológica ou ainda por dados de mecanismo de ação que implica um maior detalhamento e descrição desses eventos muitas vezes no nível molecular é possível que a gente tenha ainda para determinados compostos dados de via de efeito adverso que é o AOP então o AOP ele consiste na sequência de eventos causalmente relacionados em diferentes níveis de organização biológica após a exposição a uma substância e que leva a um efeito adverso aqui tem uma imagem de um de um AOP que eu retirei do site AOP Wiki e ele ele mostra como que ocorre como que é construída essa via ela não é uma abordagem que é específica para determinada substância então ela ela divide a via entre o evento molecular iniciador ou seja aqui no nível molecular se determinada substância é capaz de ativar esse evento molecular ela pode ser capaz de desencadear toda essa sequência de eventos chave e culminar no efeito adverso observável então nesse caso para exemplificar seria a ligação de um composto a tubulina que vai desencadear toda essa sequência de eventos e vai culminar na neoploidia que seria o efeito adverso observável são dados muito relevantes muito relevantes para serem incluídos nas nossas discussões a gente tem utilizado bastante porque eles são úteis para nortear a nossa decisão regulatória além disso eles também são capazes de mostrar claramente aonde há lacunas de dados para a construção dessa história desse racional que a gente está querendo investigar que seria o mecanismo além disso com base nessas lacunas é possível observar e propor ensaios quais novos estudos quais ensaios mais específicos poderiam ser conduzidos poderiam ser apresentados para suprir essas lacunas e fechar melhor essa história além disso esses dados também facilitam extrapolações e futuramente é possível que também seja feita a complementar a complementação ou a substituição desde que o ALP seja muito bem caracterizado muito bem quantificado então é possível que futuramente seja feita também a substituição de desfechos apicais então essa imagem ela resume o que como que a gente aborda a avaliação do peso da evidência para o desfecho de mutagenicidade então no primeiro como eu falei lá no início os desfechos mutagênicos ensaios que avaliam desfechos mutagênicos eles recebem maior peso em comparação àqueles que avaliam somente desfechos genotóxicos além disso estudos em vivo recebem o maior peso que estudos em vivo in vitro tanto que a abordagem faseada ela segue esse caminho do in vitro para o em vivo estudos conduzidos pela via oral eles recebem também o maior peso por serem a via mais relevante de exposição humana porém estudos conduzidos com demais vias por exemplo aqui eu trouxe essa ressalva pela via intraperitonial por exemplo se a gente tem um resultado positivo pela via intraperitonial a gente não exclui automaticamente esse resultado esse estudo da da nossa base de dados porque esse estudo ele pode indicar que o composto ele tem uma propriedade mutagênica intrínseca e que se os estudos pela via oral deram resultado negativo esse resultado negativo ele pode ser decorrente por exemplo de parâmetros tóxicos cinéticos então é possível que a absorção metabolização distribuição enfim naquela espécie específica ela seja diferente e por isso o resultado pela via oral ele não foi ele foi negativo então apesar dos estudos pela intraperitonial eles receberem um menor peso eles não são automaticamente descartados da análise e o que a gente faz é então aprofundar a investigação passar a olhar dados toxicocinéticos como eu falei num outro slide atrás para que a gente possa chegar a alguma conclusão sobre isso saber se de fato a gente pode considerar negativo qual seria mais relevante para humanos e essa discussão então é aprofundada nesse caminho nesse sentido e por fim os estudos em células germinativas eles também recebem um maior peso em comparação às células somáticas isso com relação à classificação toxicológica então o item 6 do guia ele prevê que é possível utilizar avaliações toxicológicas de autoridades internacionais para se alcançar uma conclusão pela Anvisa porém aqui é importante a gente considerar que nem todas as agências internacionais elas seguem a mesma abordagem para avaliação da mutagenicidade então para algumas delas por exemplo os desfechos mutagênicos eles podem eles são considerados um potencial evento-chave de um modo de ação relacionado a outros desfechos então é um mecanismo que vai induzir que vai levar a carcinogenicidade ou a toxicidade para o desenvolvimento por exemplo e já para outras agências que a mesma ideia mesmo entendimento seguido pela Anvisa a mutagenicidade ela é considerada um desfecho regulatório propriamente dito então aqui mais detalhadamente a gente sabe que a Europa as avaliações conduzidas pela Europa elas têm um maior alinhamento em relação à avaliação conduzida pela Anvisa porque para eles eles têm o mesmo entendimento que a mutagenicidade seria um desfecho regulatório inclusive como um desfecho proibitivo de registro já para as agências australiana canadense e americana por exemplo a mutagenicidade ela é um mecanismo e essa diferença no entendimento também vai impactar na diferença da análise porque muitas vezes o que a gente observa na prática é que a análise conduzida por essas três agências ela não é tão aprofundada quanto a análise que a gente precisa fazer aqui já que a gente precisa concluir se é ou não é proibitivo então elas nem sempre avaliam o mesmo estudo com o mesmo grau de profundidade ou nem sempre avaliam a mesma quantidade de estudos porque o objetivo dessa avaliação é diferente da gente da nossa análise para deles por exemplo a agência canadense e a agência americana eles quando algo é quando um composto é considerado mutagênico eles não aprofundam tanto porque eles já fazem avaliação de risco linear para carcinogenicidade então eles desconsideram esses efeitos mutagênicos mais sutis que antecedem os efeitos de carcinogenicidade então o que a gente faz nesses casos na prática a gente inicialmente compara as conclusões de todas as agências internacionais que estejam disponíveis e a gente avalia esses três pontos primeiro adequabilidade das conclusões à legislação brasileira se há suficiente harmonia entre as discussões internacionais e se há concordância com a avaliação do peso da evidência realizada no Brasil se a gente observar esses três pontos e concluir que estão ok que são aceitáveis então a gente pode concluir exclusivamente com base nas discussões internacionais então a gente não vai para os estudos regulatórios propriamente ditos a gente utiliza os relatórios das agências para alcançar uma conclusão por outro lado se a gente observa que há discordâncias entre as autoridades e superficialidade na discussão discrepâncias no modo de avaliação em relação à visa diferenças na quantidade de estudos incluídos nas análises ou existência de novas evidências por exemplo no caso da reavaliação o período em que um composto é reavaliado por uma agência pode ser diferente do que é reavaliado para a Anvisa por exemplo então quando a gente pega os relatórios das agências eles podem ter cinco anos ou mais então em cinco anos muitos estudos já podem ter sido gerados inclusive da literatura então é importante que essas novas evidências elas sejam incluídas na análise porque para atualizar justamente para atualizar essa análise então nesse caso é feita uma avaliação mais aprofundada pela Anvisa a gente vai diretamente nos estudos e faz essa avaliação para se alcançar a conclusão então finalizada a etapa de avaliação toxicológica a gente parte para a etapa de classificação e essa etapa ela está prevista no anexo 4 da RDC 294 essa primeira categoria que seria a categoria 1A ela trata dos produtos que são conhecidos por induzir mutações em células germinativas de seres humanos e é uma classificação alcançada com evidência positiva a partir de estudos epidemiológicos com seres humanos como eu falei é uma é um enquadramento que praticamente não acontece para avaliação de mutagenicidade pela especificidade do desfecho e de como isso se manifesta na população em humanos o enquadramento na categoria 1B é feito para produtos que presumidamente induzem mutações em células germinativas de seres humanos esse texto aqui esses itens ABCD são exatamente os itens que estão dispostos na RDC então eu não vou ler mas é basicamente o que foi falado anteriormente na avaliação na estratégia faseada então se eu tenho um produto que ele é positivo em células somáticas e eu tenho evidências de que é possível ele tem o potencial de alcançar células germinativas então ele vai ser enquadrado nessa categoria ou então se eu tenho resultados positivos diretamente em células germinativas ele também vai ser enquadrado nessa categoria ou então se eu tenho não esse eu já falei são resultados positivos de estudos de mutagenicidade na ausência de estudos de mutagenicidade em vivo em células germinativas para a categoria 2 então ela seria destinada para produtos que mostram indicação de causar efeitos genotóxicos mas sem evidência de causar mutagenicidade em células germinativas então iria se enquadrar nessa categoria produtos que apresentem resultados positivos de mutagenicidade em vivo em células somáticas de mamíferos em combinação com resultados negativos de mutagenicidade em células germinativas em vivo ou resultados positivos de estudos de genotoxicidade não mutagênicos ou seja genotoxicidade são aqueles estudos que recebem um menor peso e por isso ficaria nessa categoria mas que são estudos suportados por resultados positivos de mutagenicidade in vitro e o terceiro critério seria para resultados positivos em estudos in vitro de mutagenicidade em células de mamíferos em combinação com evidência de relação à estruturatividade da substância teste com mutagenos conhecidos em células germinativas então se o produto ele não se enquadra em nenhum desses três critérios ele não vai ser classificado então aqui seriam os que ficaram na categoria 2 e se ele não se enquadra em nenhum desses ele vai ser não classificado em função da mutagenicidade aqui eu trouxe um resumo para deixar mais claro como a gente integra essa estratégia faseada dos estudos de mutagenicidade que eu falei inicialmente com as categorias de perigo para a classificação toxicológica então aqui especificamente para os desfechos de mutação gênica ela inicialmente ela é avaliada em vitro então se eu tenho resultados negativos para as células bacterianas e células somáticas em vitro então esse produto ele não vai ser classificado porém se for positivo para os dois ou para um dos dois essa investigação ela é aprofundada para as células somáticas em vivo então nesse ponto se o resultado for negativo ela continua sendo não classificada porém se o resultado for positivo ela passa a ser classificada na categoria 1B como a gente considera que resultados positivos em células somáticas também são positivos em células germinativas a análise ela pode parar aqui e aí o produto é classificado na 1B ou é possível que se tenha evidências ainda mais aprofundadas ou seja em células germinativas em vivo e aí essas evidências elas serão avaliadas se o resultado for negativo o produto então ele cai da categoria 1B para a categoria 2 porque ele teria resultado positivo somente em células somáticas porém se esse resultado positivo se mantiver em células germinativas ele continua com a sua classificação na categoria 1B agora com relação ao desfecho de aberração cromossômica então ele tem algumas particularidades que diferem da mutação gênica porque a aberração cromossômica ela pode ser decorrente tanto de plastogenicidade que seria um evento de quebra do DNA seria o dano ao DNA quanto de aneogenicidade que seria um evento decorrente de falha na segregação cromossômica então seria um erro de separação que levaria a uma alteração cromossômica numérica essa imagem aqui ela mostra o ensaio de micronúcleo que é um ensaio importante que ele investiga a aberração cromossômica porém a formação do micronúcleo ela pode ser decorrente de qualquer um desses dois eventos então para diferenciar qual seria o evento que estaria induzindo o micronúcleo é importante que seja feito ensaio adicional como a marcação centromérica por exemplo então nesse exemplo aqui nessa imagem da plastogenicidade a gente vê a formação de um micronúcleo que não possui centrômeno então ele se no ensaio de micronúcleo eu observo pela marcação centromérica que os micronúcleos não tem centrômero ele vai ser um indicativo de plastogenicidade mas se o micronúcleo apresentar cromossomos com centrômero então isso é um evento indicativo de aneogenicidade e por que isso é tão relevante porque nessa estratégia faseada a gente precisa que o protocolo do estudo ele detecte exatamente aquele evento então falando aqui na prática a investigação inicia também células somáticas em vitro então se é negativo para a neogênese e para a clastogênese então ele não é classificado porém se for positivo para qualquer um dos dois ele passa para a etapa posterior de investigação em vivo na investigação em vivo se ele for negativo ele não é classificado porém se ele for positivo para qualquer um dos dois ele vai ser classificado na categoria 1B e aí vem o ponto que eu falei do desenho experimental se o ensaio in vitro indica que está acontecendo aberração cromossômica ou seja foi obtido um resultado positivo no ensaio estogenético que mostra que está acontecendo classitogenicidade então quando eu partir para a etapa em vivo é preciso que o meu ensaio ele seja adequado para a verificação desse mesmo desfecho para que eu siga o racional de investigação e que eu realmente confirme ou não que aquele desfecho está ou não ocorrendo então nesse ponto segue o mesmo racional do que já foi falado para a mutação gênica por exemplo se foi um B em células somáticas eu já posso automaticamente considerar um B para células germinativas ou é possível que eu tenha evidências diretamente em células germinativas e essas evidências elas vão ser avaliadas e aí se for negativo a categoria a classificação ela cai de um B para dois ou se for positivo também em células germinativas essa classificação ela se mantém na categoria um B então após a etapa de classificação toxicológica o artigo 33 da RDC 294 ele prevê que o pedido de avaliação toxicológica ele vai ser indeferido quando as etapas de identificação do perigo e de avaliação das respostas indicarem evidências suficientes para os produtos serem categorizados como conhecidos ou presumidamente mutagênicos então isso significa que os compostos que se enquadrarem na categoria um B porque são conhecidos ou presumidamente mutagênicos e não for possível determinar um limiar de dose para esse desfecho de mutagenicidade que permita proceder com as demais etapas da avaliação do risco conforme critérios definidos em norma complementar então agora a gente vai entrar nessa discussão de limiar de dose a própria RDC ela traz a definição do que seria esse limiar então é uma dose abaixo da qual um efeito ele não é observado ou esperado como está sendo indicado aqui na imagem então aqui um resumo das etapas primeiramente é feita a avaliação do potencial mutagênico com a abordagem de peso da evidência que a gente já abordou posteriormente a classificação toxicológica nas diferentes categorias de perigo que também já foi falado e aí segue para a avaliação das respostas então se se enquadrar na categoria um B essa avaliação das respostas ela vai ser aprofundada para se tentar definir um limiar de dose considerado seguro para a ocorrência desse desfecho o que a gente tem para a mutagenicidade é que para os desfechos de mutação gênica e de classitogenicidade se presume se presume a ocorrência de uma linearidade na resposta em baixas doses então se um composto ele é classificado na um B decorrente de mutação gênica ou de classitogenicidade automaticamente a gente já presume que não há possibilidade de definição de um limiar de dose e automaticamente esse composto então ele não vai seguir para as próximas etapas não vai ser definido um limiar não vai ser definido um ponto de partida não serão definidas doses de referência e ele vai ser enquadrado como um proibitivo de registro por outro lado para compostos aneogênicos o entendimento ele é diferente por quê? porque as substâncias aneogênicas elas interferem em diversos alvos celulares elas podem se ligar à tubulina elas podem interagir com determinada proteína que regula o ciclo celular então elas não atuam diretamente no DNA e essa particularidade ela faz com que a análise da aneogênicidade ela seja diferente porque é necessário que um número crítico de sítios alvos sejam afetados para a ocorrência do efeito adverso então nessa avaliação se entende que o composto ele se liga a algum desses alvos celulares vai desencadear esses eventos-chave e vai culminar na aneogênicidade e devido a isso o entendimento seria diferente do que eu falei anteriormente para a plastogenicidade e para a mutação gênica então para a avaliação desse linear de aneogênicidade a gente utiliza como embasamento um guia que a EFSA publicou um guia de aneogênicidade que a EFSA publicou em 2021 onde ela esclarece quando e como estabelecer um limiar para a aneogênicidade de forma genérica para os compostos químicos não necessariamente para agrotóxicos isso porque como eu falei inicialmente o entendimento da EFSA é que agrotóxicos que são mutagênicos eles se enquadram em proibitivos então eles não podem ter registro porém esse guia ele traz essas abordagens de possibilidade de determinação de limiar para compostos químicos de modo geral e a gente utilizou o entendimento como analogia para o que é feito para um visa nesses casos de determinação de limiar então nesse guia a EFSA ela traz três abordagens principais de possibilidades para definição de limiar dessas três a gente considera que somente uma seria aceitável para o nosso caso porque somente uma delas é de fato se alcançaria uma dose onde não se observa efeito e essa dose poderia ser utilizada como ponto de partida para definição de doses de referência então nessa abordagem que é a que a gente destaca no guia e é a que eu vou falar aqui a EFSA ela traz que é possível determinar o limiar para uma substância com grande riqueza de dados isso significa então dose-resposta em vivo bem caracterizada tanto para aneogênicidade quanto para outros desfechos toxicológicos então o entendimento que a gente tem a abordagem que a gente segue na Anvisa é que para que a gente consiga determinar um limiar de aneogênicidade é necessário que aquela substância ela tenha uma adequada determinação dose-resposta em células germinativas em vivo e que também haja uma caracterização mecanística bem detalhada e assim a gente vai poder afirmar com segurança que um NOAEL por exemplo obtido no estudo em células germinativas em vivo ele poderia ser considerado um limiar porque seria uma dose suficientemente protetiva para evitar a ocorrência do evento molecular inicial iniciador e dos eventos chave associados àquele modo de ação então o que a EFSA traz no guia e também o que é detalhado no nosso guia de mutagenicidade é que se essa dose sem resposta para a mutagenicidade ela for menor do que a dose observada para os outros desfechos toxicológicos ela então seria considerada o limiar e seria utilizada como ponto de partida para a derivação de dose de referência porém se alguma dose de algum outro desfecho toxicológico for abaixo ficar abaixo da dose de mutagenicidade essa outra dose seria considerada ponto de partida e ela iria ser considerada suficientemente protetiva para os efeitos aneogênicos que estão sendo observados então o racional é esse então nesse caso a gente poderia sim definir um limiar escolher um ponto de partida e derivar as doses de referência para que esse composto ele seguisse para as etapas posteriores de avaliação do risco porém agora tem as questões aqui entra a discussão do que do que é feito de como é o entendimento de como se aplica esse entendimento de limiar para a neogenicidade nos casos em que a gente tem a lacuna de dados se a gente não tiver se não houver o atendimento desses critérios aqui a gente não tem dados bem caracterizados em células germinativas a gente não tem uma boa caracterização mecanística que nos permita afirmar com segurança então uma das discussões seria possível então fazer a extrapolação de loael para noael se eu não tiver um dado em célula germinativa aqui uma dose que seja considerada o meu noael eu poderia então usar o loael para fazer isso e o entendimento que está exposto está disposto no guia e é o nosso entendimento hoje é que não seria possível porque quando a gente observa que o gráfico de dose-resposta se a gente utiliza somente um loael a gente não atende a definição de limiar que está prevista na própria RDC então a gente não sabe em qual nível de dose essa resposta ela não ocorreu a neogenicidade ela não ocorreu então a gente não vai ter clareza para definir esse limiar de dose e várias incertezas elas estão associadas vários fatores eles aumentam as incertezas dessa extrapolação um desses fatores então seria que há publicações que indicam que valores superiores a 10 vezes para essa extrapolação que precisam ser utilizados então dados dose-resposta recentes mostram que os fatores de incerteza eles podem variar de 2 a 20 então não necessariamente a gente aplicando o fator de 10 a gente teria segurança para afirmar que aqueles seriam um limiar seguro além disso há a ocorrência de linearização quando há subpopulações mais suscetíveis e isso é um fato muito relevante para o caso da neogenicidade porque mulheres em idade fértil principalmente mulheres em idade mais avançada também com polimorfismos elas constituem grupos de maior sensibilidade à neogenicidade e isso é um fator de preocupação de elevada preocupação além disso ocorre também linearização em baixas doses para uma população ainda não há um padrão de interpretação desses dados mutagênicos para que se possa utilizar a abordagem de benchmark dose os valores padrão de variabilidade interespécie e variabilidade humana que são aplicados para outros desfechos eles podem não ser apropriados para a mutagenicidade em vivo além disso para a extrapolação de um curto tratamento para uma exposição de duração mais longa é necessário que fatores de incerteza adicionais de 5 a 10 a 15 possam ser adicionados e por fim a própria divisão celular na ovogênese ela apresenta na ovogênese humana ela apresenta particularidades que fazem com que os ovócitos humanos eles sejam mais suscetíveis à indução de aneogenicidade em comparação tanto aos espermatozoides quanto às células somáticas humanas e de roedores então não se tem dados experimentais que possam com segurança afirmar o que possam com segurança afirmar que eles podem ser utilizados e que isso poderia proteger essa subpopulação mais sensível devido a isso e no próprio guia da EFSA ela traz as preocupações relacionadas à aneogenicidade porque é um fator que é uma grande causa de infertilidade e de aborto espontâneo em humanos além disso as doenças hereditárias humanas que são decorrentes de aneogenicidade elas não são bem caracterizadas bem investigadas porque a maioria dos conceptos aneoploides eles sofrem aborto espontâneo então por todos esses fatores em conjunto ainda há muito que ser discutido e ainda há muito que ser aprofundado nessa investigação para que a gente possa definir como fazer essa extrapolação quais seriam os fatores de segurança que deveriam ser empregados para essa avaliação então é algo que ainda não é trivial que precisa de aprofundamento e é um ponto que tem gerado muita discussão e que a gente precisa sim receber contribuições nesse sentido e tentar ver qual seria o melhor direcionamento para esse caso por fim a RDC 296 de 2019 o anexo 2 ela traz sobre a classificação e rotulagem então finalizadas todas as outras etapas de classificação e com base na 294 então a 296 ela traz a classificação nas categorias de perigo e quais seriam os pictogramas palavras de advertência e as frases de perigo correspondentes para cada uma dessas categorias eu trouxe isso só para fechar todo o envasamento legal tudo que está previsto com relação à avaliação da mutagenicidade então para concluir no item 8 a gente tem as considerações finais e nessas considerações é previsto a possibilidade de entrega de outros estudos então além dos estudos que estão dispostos que estão detalhados no guia é possível que outros considerados relevantes para a investigação do potencial mutagênico também possam ser apresentados além disso ensaios ou abordagens avaliativas alternativas devidamente validadas e suficientemente robustas e aceitas internacionalmente no contexto regulatório elas também podem fazer parte da avaliação e esses ensaios eles então eles vão seguir o mesmo racional de análise que já foi falado aqui e que é empregado para os estudos regulatórios previstos no guia então eles vão ser avaliados quantas limitações aceitabilidade resultados seguindo os mesmos fundamentos científicos já falados aqui então o que só para fechar tudo que foi falado ao longo da apresentação que é o que o guia traz de forma faseada no primeiro momento a avaliação do potencial mutagênico seguindo a abordagem do peso da evidência a identificação de qual seria o tipo de mutação que estaria ocorrendo mutação gênica aberração cromossômica aberração cromossômica de que tipo então toda essa investigação para que possa se possa classificar nas categorias de perigo posteriormente a discussão sobre a possibilidade ou não de definir um limiar de dose para que se possa proceder para a etapa posterior ou seja selecionar um ponto de partida derivar a dose de referência utilizando os fatores de incerteza adequados e finalizar com a avaliação do risco para as substâncias que consigam que seja possível se alcançar essa etapa e se concluir dessa forma então é isso obrigada gente Larissa muito obrigada pela apresentação foi excelente nós temos algumas perguntas aqui aguardando para ser respondidas para responder as perguntas a gente vai contar também com a auxílio da Juliana da Quipira Criave vou dar um tempinho para você tomar água e aí vou começar com os questionamentos tá bem? Então a primeira pergunta é a seguinte vou fazendo as perguntas na ordem que elas foram adicionadas aqui no chat essa primeira pergunta eu acho que ela foi você até falou dela na apresentação mas ela foi feita antes de você mencionar é possível segundo apresentado o estabelecimento de limiar de 12 para produtos mutagênicos em células somáticas ou germinativas? se esse é o caso como estabelecer o limiar a partir de estudos in vitro? então eu realmente falei disso nos slides mais para o finalzinho da apresentação para que seja definido o limiar o entendimento é que o limiar seria definido somente para os desfechos aneogênicos como foi falado porque os desfechos de mutação gênica e clastogenicidade já se presumem a linearidade em baixas doses então automaticamente se entende que não há possibilidade de definir limiar mas para os desfechos aneogênicos é necessário é necessário uma grande caracterização tanto da dose resposta em células germinativas então isso é relevante porque é importante que essa investigação ela alcance esse nível a gente tenha dados suficientes em células germinativas para chegar nessa discussão de limiar e o entendimento é que não seria possível fazer isso somente com base em dados in vitro porque é necessário que se tenha essa caracterização da avaliação das respostas e também uma caracterização ampla do modo de ação de qual mecanismo por qual mecanismo aquela substância ela está induzindo o efeito aneogênico eu não sei se por acaso a Juliana quer complementar ou se tem alguma outra pergunta nesse sentido Obrigada Larissa acho que a Juliana vai fazer uma complementação Olá boa tarde para todo mundo Bom é o que a Larissa falou mesmo né então hoje a gente não deslumbra essa possibilidade de determinar a agniar em vitro mas a gente sabe que as discussões internacionais estão indo nesse sentido de tentar fazer uma derivação de estudos em vitro e uma vez que isso é estabelecido internacionalmente e há critérios e há uma forma internacionalmente aceita de fazer isso claro que a Anvisa também vai estar nessas discussões e vai a partir de então começar a aceitar também mas hoje não existe isso ainda existe iniciativa para que a gente consiga fazer essa derivação mas ainda não está bem estabelecido então a gente não pode utilizar de uma forma regulatória mas uma vez que isso venha a ser muito bem estabelecido a gente também vai poder utilizar né mas lembrando que ainda não é a realidade e por isso não foi incluído no guia né mas o guia lembrando o último slide da Larissa o guia traz essa possibilidade de novas abordagens desde que elas estejam bem estabelecidas internacionalmente então o guia não impede que isso seja que a gente passa a adotar essa essas metodologias no futuro mas hoje em dia ainda não é possível Obrigada Juliana a segunda pergunta também traz esse questionamento em relação a como são conduzidos os critérios em outras agências é a seguinte uma vez que o ingrediente ativo possua avaliação por agências europeias a avaliação dos estudos de genotoxi e multa nesse caso não seriam necessários? Uma vez que os critérios de agências europeias equivalem aos critérios da Anvisa? Não é só isso que a gente avalia a gente parte do pressuposto de que a nossa avaliação para a multagenicidade seria mais equivalente a da Europa porque o entendimento de ser um desfecho proibitivo é alinhado com a Europa porém não é somente isso que a gente avalia a gente avalia também por exemplo a temporalidade se a avaliação feita pela Europa é uma avaliação muito antiga e que há novas evidências que precisam ser incluídas ou se há alguma atualização no próprio entendimento científico na na forma como isso é visto hoje no campo da ciência a gente sempre tem que fazer a avaliação com base no que é mais atual mas por isso que eu falei em um dos slides que são três pontos que a gente avalia três pontos principais que a gente avalia se há adequabilidade à legislação e outros dois e um deles é com relação a essa presença essa existência de novas evidências que precisam ser incluídas então a gente sempre olha esses outros fatores e não somente se a Europa seguiu esse caminho então por a gente ter o mesmo entendimento a gente já vai considerar não é tão automático assim existem outros fatores que precisam ser considerados Obrigada Larissa agora a pergunta seguinte é uma pergunta sobre o teste de micronúcleo acho que a Juliana também pode nos ajudar com a resposta a pergunta é a seguinte muitos testes de micronúcleo são realizados em células de linhagens tumorais humanas estes estudos in vitro em células tumorais podem ser considerados? Você sabe responder Ju? Sim, eu posso responder posso responder? Não sei não aparece para mim não sei se você está aí pode falar você já está pode? então os estudos eles são os estudos que a gente aceita todos os estudos de micronúcleo eles são estudos que são padronizados pelas diretrizes OSD e a diretriz OSD claro ela é validada ela é e tem as células que a gente pode que a gente pode utilizar e tem linfoma né então realmente tem células que são linhagens estabelecidas de células tumorais e não tem nenhum problema utilizado elas são utilizadas exatamente pelos benefícios que a gente tem estabelecer linhagens tumorais né para fazer esse tipo de teste porque a gente precisa de uma padronização a gente precisa garantir que esses resultados vão ser sempre reproduzíveis e as células tumorais são de uma forma geral boas para isso então são testes validados e não tem nenhum problema que eles sejam feitos conforme as diretrizes internacionais na verdade elas precisam ser feitos conforme as diretrizes internacionais então não tem nenhum problema que eles sejam feitos em alguns desses alguma das linhagens preconizadas são células tumorais mesmo eu já vou aproveitar então esse gancho meninas para a gente para já fazer uma outra pergunta que eu acho que vai mais ou menos em relação a essa linha das diretrizes que a gente segue para para o atendimento dos estudos a serem conduzidos né vou pular algumas perguntas depois eu volto pessoal não esqueci de nenhuma a pergunta é a seguinte os estudos que são levados em consideração são de exposições agudas e crônicas a pessoa que perguntou não especificou os estudos mas eu imagino que esteja perguntando acerca de que tipo de estudos são aceitos né durante a nossa avaliação para avaliação da mutagenicidade são os estudos com os protocolos os estudos eles estão detalhados no item 7 do guia são os estudos com os protocolos previstos na OECD então dependendo do desfecho são estudos basicamente agudos e tem os protocolos bem definidos lá para a investigação dos desfechos específicos de mutação gênica ou então de aberração cromossômica de danos cromossômicos eu não sei se foi essa a pergunta eu não sei se ficou claro eu entendi que a pergunta seria nessa linha também que a resposta para a pergunta que a gente atende os testes conforme os protocolos da OECD e os testes que estão referenciados no guia especialmente mas caso a gente não tenha respondido a pessoa pode acrescentar algum comentário que a gente tem e se for e se for um estudo da literatura por exemplo que não segue um protocolo da diretriz OECD o que a gente avalia é se o período de exposição sendo in vitro ou em vivo se a janela de exposição ela é coerente com o que está tentando se investigar com a resposta que está tentando se obter naquele protocolo de estudo então a gente a gente parte desse ponto de avaliar essa janela de exposição e avaliar outros parâmetros de um estudo da literatura que seja equivalente ao que está previsto na diretriz regulatória da OECD Obrigada pela complementação Larissa e a próxima pergunta ela é sobre uma relação entre o que a gente avalia para agrotóxico e normalmente aplicado para outras avaliações da agência a pergunta é a seguinte a Anvisa pretende aceitar ou já aceita alguma abordagem para desfechos positivos de mutagênese sem limiar castogênico por exemplo e aí por exemplo considerando o conceito de acceptable intake aí que a gente comumente usa para medicamentos utilizado em outros setores regulatórios seria possível uma extrapolação linear da dose tumor higiênica de 50% para uma dose segura você mencionou sobre a utilização de outras agências dessa extrapolação linear Larissa a gente consegue complementar a resposta em relação a isso é o que outras agências fazem que a Ju vai até complementar porque ela apresentou isso no webinar de carcino é que é feita a avaliação linear para a desfechificação da genocidade porém para esses eventos mutagênicos que eu falei na apresentação que seria mutação gênica e claustogenicidade o que se entende é que ocorre a linearização em baixas doses e que então por ser um mecanismo não seria possível definir um limiar de dose para esses dois a previsão hoje é que o limiar seria possível se definir para a neogenicidade mas esse é o entendimento hoje eu acho que a Ju vai querer complementar e assim é uma coisa que a gente tem discutido inclusive na elaboração do guia de dose de referência e é melhor a Ju respondendo é assim a resposta simples é não não é possível né a nossa legislação ela exige a determinação de um limiar então assim o que é feito quando você extrapola quando você considera que há uma linearidade obviamente você não está encontrando limiar nem observado nem esperado então não essa não é a abordagem que está prevista na RDC então a gente não não aceita especificamente para agrotóxicos como a Maria falou para outros em outras situações em outras situações dentro da vida é diferente mas para agrotóxicos a lei não permite precisa encontrar um limiar isso é importante pontuar né Ju que às vezes parece que a abordagem poderia ser tomada por o mesmo nacional mas a gente tem que entender e a gente tem uma legislação diferente também né que regula o grotóxico que regula medicamentos que regula produtos para saúde que a gente também tem que atender as especificidades de cada tipo de produto que está sendo avaliado a próxima pergunta é sobre metabólitos como a agência trata o caso de metabólitos determinados mutagênicos em células somáticas você consegue ajudar nos com essa também Juliana então no caso de metabólitos a gente segue a mesma ideia por exemplo é uma ideia muito semelhante ao que é feito para impurezas sendo que para impurezas é possível ainda definir o limite de impurezas né e para metabólitos eu não vejo como isso seria possível então no caso de metabólitos o que a gente vê o que a gente necessita ainda mais é uma boa caracterização dos dados de tóxicos cinética para ver como está sendo a formação qual o nível o grau de formação desses metabólitos também precisa ficar claro se o desfecho ele decorre especificamente do metabólito ou do composto parental então assim nesse caso a discussão ela vai aprofundar muito mais nas relações de tóxicos cinética para que a gente consiga se alcançar uma conclusão saber quanto do metabólito atinge o sítio-alvo se é possível ou não definir um limiar para isso e aí eu acho que a discussão vai gerar vai se direcionar nesse sentido e para isso vai ser muito relevante ter dados robustos de tóxicos cinética para que se chegue a uma boa conclusão se defina isso com segurança uma pergunta adicional que veio que talvez eu devesse ter feito junto com essa Larissa foi justamente é isso como a agência trata o caso de impurezas mutagênicas em células somáticas e acho que você já trouxe que elas estão a impureza e os metabólicos estão relacionados mas para impurezas existem limites especificados é que a gente pode definir como limite na própria atualização na conclusão do parecer a gente pode colocar lá que se define os limites de tal e tal valor para essas impurezas que são consideradas mutagênicas então a gente conclui dessa forma você tem alguma complementação essa pergunta Juliana não acho que a Lara respondeu então eu vou passar para a próxima que é a seguinte a mesma explicação da possibilidade de estabelecer um limiar para a neogenicidade não poderia ser atribuída para substâncias mutagênicas que não interagem diretamente com o DNA e interagem por via indireta como mutagenicidade por aumento de estresse oxidativo inibição enzimática proteossoma ou etc não é então eu entendo que sim porque o que leva a esse entendimento da neogenicidade e a possibilidade de definição de limiar seria aquela questão de sítios-alvo então se houver um mecanismo onde a mutação ela ocorra por ligação aos sítios-alvo e seja possível identificar que há uma certa dose em um certo número de sítios-alvo que precisam ser acometidos para que o desfecho ocorra isso é possível mas lembrando que num processo de mutação gênica por exemplo o efeito é diretamente no DNA vai ocorrer o efeito direto na molécula de DNA então isso por essa razão o entendimento padrão o entendimento automático é de que não seria possível mas eu não sei se é possível que a gente tenha algum efeito alguma base de dados algum modo de ação onde isso seja possível de ser comprovado de a gente observar por meio do efeito adverso do modo de ação de que sim que a substância ela interage num outro sítio e que esses sítios o número X de sítios precisa ser acometido para desencadeamento do desfecho o que que você acha Ju o que que tem alguma particularidade em relação a isso porque o entendimento padrão do guia é esse é o entendimento do guia como eu falei anteriormente acho que para outra pergunta também o entendimento do guia ele é o que quais são as práticas regulatórias internacionais atualmente atualmente não é aceito que mutação mutação indireta poderia poderia ser definida o limiar é possível é possível exatamente por tudo que a Clarice falou é possível que aquele mecanismo que para aquele mecanismo existe o limiar mas hoje essa não é a prática adotada e então assim nada impede que isso seja investigado e que isso seja e que aí seja estabelecido o limiar especificamente para isso mas hoje não tem critério hoje não tem como ser feito então a gente a gente está nesse momento acho que de transição como que a gente vai usar esses resultados porque isso é resultado in vitro né então como a gente vai utilizar esses resultados para derivar um limiar e essa discussão ela está aberta e a gente ainda não tem um posicionamento internacional sobre isso e por enquanto não é adotado no guia por isso o guia vem com uma estratégia geral que é a estratégia harmonizada internacionalmente mas mais uma vez se tiver toda a caracterização é claro a gente poderia assim determinar um limiar mas a gente não vislumbra que isso aconteça num futuro muito próximo e sem contar que isso quer dizer que as empresas não podem mandar esses estudos não elas podem mandar mas a gente não tem critérios bem estabelecidos nem mesmo internacionalmente então pode ser que não seja possível determinar esse limiar então assim a gente como a Anvisa precisa tomar cuidado em relação a falar para vocês pode sim a gente vai aceitar porque hoje não existe critério então pode ser que vocês mandem todo um racional mas esse racional não seja considerado suficiente porque ainda não existe um bom embasamento aceito internacionalmente até para a própria aneogenicidade que é algo que já está mais bem encaminhado nesse sentido que tem inclusive o guia da EFSA com essa discussão como eu falei há uma série de incertezas e de lacunas que precisam ser respondidas para que esse limiar ele realmente seja bem caracterizado então é um caminho é uma possibilidade mas que hoje não é feito então obrigada eu já vou emendar com a próxima pergunta que eu acho que está bem em linha com essa resposta para a gente complementar que a pergunta é a seguinte considerando todas as limitações apresentadas para estabelecimento de limiar de dose para produtos aneogênicos quais estudos não visa considerar adequados para estabelecimento de limiar de dose antes de vocês responderem eu queria só ressaltar isso que muitas vezes não é possível estabelecer o limiar nem complementando com mais estudos então às vezes há uma expectativa em que a Anvisa diga esse estudo X vai determinar que a gente chegue no limiar e nem sempre a gente é possível porque depende dos resultados e depende de uma série de mecanismos e eventos-chave moleculares que talvez não permitam a derivação de limiar então a gente também tem que entender as limitações do conhecimento científico nesse sentido né Sim e também não seria um único estudo é um conjunto de estudos que vão compor a base de dados o entendimento hoje é que seria um estudo com adequada caracterização dose-resposta em células germinativas em vivo e esse estudo então ele teria que ter um delineamento adequado todos aqueles fatores que eu falei para os estudos em vivo todos aqueles parâmetros que são avaliados para que um estudo seja considerado confiável receba uma força da evidência adequada eles devem ser considerados e principalmente o que eu frisei com relação ao desfecho o estudo ele tem que avaliar o desfecho adequado tem que ser bem caracterizado bem delineado para nos dar a resposta que a gente realmente precisa além disso é necessário que se tenha dados mecanísticos para que essa caracterização ela seja mais bem adequada e que a gente tenha segurança de que realmente é aquilo que está acontecendo e que aquilo acontece naquele determinado nível de dose mas não acontece num outro nível de dose que a gente poderia chamar de limiar é basicamente isso não é realmente uma decisão trivial e é um ponto que está sendo discutido e que precisa avançar essa discussão é um ponto que realmente vai ser muito importante a gente receber contribuições no guia e é isso é tudo que a gente pode falar para o momento atual porque é o que a gente tem hoje Obrigada Larissa você quer complementar Juliana? Não, não acho que falou tudo Então vou indo para o nosso final vou responder duas últimas perguntas antes do nosso encerramento por causa do jantado já da hora já aproveitando para agradecer a presença que nós tivemos chegamos perto dos 100 participantes tem mais de 70 ainda resistindo bravamente até o final agradecer a todos esses que estão aqui a pergunta é a seguinte durante a análise de peso de evidência os estudos realizados peso de evidência estudos realizados e acordo com os princípios BPL tem um peso diferenciado frente aos estudos não BPL? O BPL ele é um fator que a gente considera sim mas não é um fator que a gente considera como o primordial então a gente avalia aqueles outros parâmetros aqueles outros critérios e aí esses outros critérios eles em conjunto eles são mais bem eles conseguem definir melhor como que a gente vai estabelecer esse peso e que parâmetros são esses por exemplo então se eu tenho um estudo que ele é ele apresenta os controles históricos controle concorrente bem bem definidos a metodologia muito bem descrita a apresentação dos resultados inclusive com os dados brutos para que a gente possa fazer as nossas análises uma análise estatística robusta então todos esses parâmetros eles são incluídos eles são considerados na análise então não somente um estudo ser BPL e o outro não ser BPL já não faz com que ele receba um maior peso que o outro várias outras questões elas são consideradas nessa avaliação inclusive volto a ressaltar os estudos da literatura porque a gente pode atribuir um elevado peso a um estudo da literatura se ele atender a esses critérios a questão do período de exposição regime de doses apresentar adequadamente os controles a descrição da metodologia da análise dos resultados então tudo isso em conjunto é considerado para que a gente atribua um elevado nível de confiabilidade a um estudo Obrigada Larissa Lembrando que o estudo C-BPL não é um requisito para o estudo durante a reavaliação E a última pergunta é como a agência aborda a possibilidade de compostos que possam ser mutagênicos exclusivos para as células germinativas Isso é uma particularidade que tem no guia Eu não estou lembrando exatamente o ponto que tem no guia Ele tem um detalhe lá que ele fala sobre isso Eu não sei Você lembra Ju? Eu não O guia ele traz essa particularidade mas eu não lembro Se ele é exclusivamente mutagênico para a célula germinativa? É Mas isso também não seria assim Na nossa abordagem Não É melhor você responder Porque eu ainda não consegui construir o racional Bom A proibição do produto mutagênico ela é exatamente se o produto for mutagênico para a célula germinativa Então é aí que a gente precisa determinar limiar É essa questão que a gente está preocupada preocupada em resolver Porque se por exemplo ele é mutagênico para a célula somática A gente tem lá os nossos estudos crônicos de carcinogenicidade que vão permitir a gente avaliar se aquela mutagênicidade é realmente relevante por exemplo para a formação tumoral Então se ele é mutagênico mesmo que exclusivamente para a célula germinativa essa é a grande questão Esse produto ele precisa precisa ter um limiar para poder ser aprovado Inclusive nós temos uma decisão tomada com relação a isso que foi por exemplo em relação ao carbendazin O carbendazin está publicado quem tiver interesse de ver a análise de avaliação de mutagênicidade e de carcinogenicidade para o carbendazin os pareceres estão disponíveis na internet E no caso do carbendazin foi concluído que ele não é que ele é mutagênico para a célula somática mas que existe um limiar para a célula somática Então com relação a célula somática não teria nenhum problema foi inclusive encontramos um limiar que pode ser considerado aceitável O problema foi realmente a caracterização da mutagênicidade em células germinativas que se você não encontra um limiar se não é possível determinar um limiar realmente não tem como seguir para avaliação do produto fazer avaliação de risco e tudo mais Então acho que a resposta da pergunta é exatamente isso que a gente está investigando e é exatamente para isso que a gente realmente precisa de uma resposta sobre existência ou não desse limiar sobre possibilidade de determinar ou não esse limiar Eu acho que eu não sei se eu entendi direito a pergunta talvez eu tenha entendido errado eu entendi que a pergunta era justamente no sentido inverso se a gente se a substância ela for mutagênica exclusivamente em células germinativas então se a gente segue aquela abordagem de estratégia faseada essa substância ela vai ser negativa em células somáticas e aí ela não vai ser classificada mas aí em que ponto entra a análise em células germinativas para mostrar já que ela seria exclusivamente mutagênica em células germinativas e aí o que eu entendo é que assim outros desfechos se ela é mutagênica em células germinativas ela vai ocasionar outros desfechos toxicológicos e isso pode aparecer por exemplo nos estudos de toxicidade reprodutiva toxicidade para desenvolvimento no caso mais especificamente ou então apresentar infertilidade perda gestacional essas outras consequências que podem ser indicativo de que pode estar acontecendo a mutagênicidade em células germinativas e essa mutagênicidade não ter sido detectada na estratégia de análise feita já que se der negativa em células somáticas para lá eu acho que a pergunta foi assim não sei se eu entendi direito entendi eu não entendi a pergunta desse jeito mas caso essa seja a pergunta as estratégias de teste elas foram elaboradas dessa forma e é a mesma estratégia de teste utilizada internacionalmente por todas as agências todas as agências usam a mesma estratégia de teste até onde até o dia que eu procurei eu acho que a gente teve essa discussão eu e a Larissa há poucos meses atrás não existe ainda nenhum composto que é considerado mutagênico para a célula germinativa que não seja mutagênico para a célula somática não quer dizer que nunca vai existir quer dizer que a gente não detectou ainda mas as estratégias de teste elas foram pensadas exatamente por essa situação porque é seria mais raro a gente conseguir detectar uma substância como sendo mutagênica para a célula germinativa do que mutagênica para a célula somática então a estratégia de teste realmente não permite fazer essa avaliação né mas o que a gente tem de conhecimento até hoje é que isso não isso não é comum de acontecer né a gente não tem exemplos práticos de substâncias que são mutagênicas exclusivamente para as células germinativas e não são para as células somáticas mesmo porque os estudos em vitro quando a gente pensa se houvesse essa diferença é uma diferença principalmente tóxica cinética porque os estudos em vitro estariam detectando isso né provavelmente estaria eles são mais grosseiros então assim não importaria tanto que você está fazendo uma célula somática eles poderiam dar um resultado positivo mesmo assim mas aí quando você vai em vivo não é a mesma situação então acho que seria isso né Lari muito obrigada acho que entraram duas novas perguntinhas que a gente depois complementa e publicando perguntas e respostas porque a gente já está passando um pouquinho do horário combinado agradeço imensamente a Larissa pela apresentação foi excelente a Juliana pelo auxílio nas respostas e aproveito para reforçar o convite da Juliana para todos acessarem a página da reavaliação lá estão disponíveis todos os pareceres que já foram realizados e publicados e reforçando também o convite para que vocês entrem na consulta pública dos guias e façam suas contribuições boa tarde a todos e aí e aí Obrigado.